Apesar de ter sido um treino recreativo, os jogadores do Paysandu mostraram muita vontade na disputa de posse de bola, proporcionando lances com entradas mais duras do que o normal. Toda esta garra tem uma explicação, fazer bem o dever de casa contra o Atlético Paranaense. Entrar com essa pegada, com uma marcação muito forte, procurar ter a posse de bola no campo do Mangueirão, que é um time que fica mais com a posse da bola, acho que cansa menos, né? Então, o pensamento é esse, de entrar com uma marcação muito forte para a gente estar, não surpreendendo, mas estar conseguindo aí uma vitória dentro de casa aqui para facilitar o jogo de volta. Fábio Sanches poderá ter um novo companheiro na defesa. No último coletivo no Mangueirão, Raul formou a dupla de zaga ao lado de Fábio Sanches. Se Givanildo Oliveira confirmar a mudança, esta será a terceira escalação diferente neste setor. Outro jogador que poderá reaparecer no time é o Meia Dejalma. Enquanto o Givanildo busca encaixar as melhores peças na formação do time, tem jogador dando adeus a Curuzu. O atacante Rafael Oliveira não participou do recreativo. Sem espaço na equipe, o jogador foi negociado com o Acadêmico, clube da primeira divisão do futebol português. É uma oportunidade única na minha vida e eu acho que o momento é esse. Tinha uma conversa com o Vandique e o treinador Givanildo, eu pedi que eles pudessem me ajudar a me liberar, que eu creio que eu tenho 26 anos, sou mais um garoto de 19 anos. Eu creio que essa é a hora de eu mostrar o meu grande futuro e quem sabe fazer muitos gols fora do Brasil. O presidente do Papão, Vandique Lima, fez uma avaliação de Rafael Oliveira no Paissandu e também brincou sobre quem atuou melhor com a camisa bicolor. Ele ou Rafael Oliveira? Rafael sempre foi o nosso principal artilheiro em todas as competições que disputou. e eu tenho certeza que o Rafael marcou o nome dele na história do Paissandu, mas ele está tendo a oportunidade de jogar na Europa e o Paissandu, por entender esse momento, essa oportunidade que ele está tendo e também o fato dele não estar sendo utilizado no grupo hoje, na equipe titular, a gente entendeu que era o momento de liberar. Eu tenho certeza que o Rafael Oliveira não está tendo e também o fato dele não estar tendo e também o fato dele não estar tendo.